Fala galera do canal, Paulo Turra movimentou as redes da noite deste domingo, 6. Após o empate em 1 a 1 diante do Atlético, no último sábado, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi demitido do cargo do Santos. Após a decisão, o técnico usou as redes sociais para se despedir. Turra aproveitou para publicar em suas redes sociais para agradecer ao clube pela oportunidade de estar à frente da equipe, mesmo que por poucos dias. O técnico comandou o time em apenas 7 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. 39 dias trabalhados como treinador no Santos FC. Que honra a mim poder ter vestido e representado essa camisa tão pesada mesmo que por pouco tempo. Quando recebi o convite, sabia da situação em que o clube se encontrava, que seria um grande desafio, mas não pensei duas vezes diante da grandeza do Santos FC, escreveu Paulo o Turra em suas redes sociais. Comentarista vê Santos de 2011 melhor que Corinthians de 2012, o Santos estava acima. O treinador havia chegado ao clube santista com a missão de substituir Odair Helman, e promoveu algumas mudanças na rotina diária da equipe. Porém, com a pressão da torcida, o desempenho dentro de campo não performou e o Santos optou em demiti-lo neste domingo. O Santos tem um acordo com o técnico Diego Aguirre, que estava desempregado. Segundo informações do Globo Esporte, o treinador é aguardado nesta terça-feira, 8, para assinar contrato. Porém, o tempo ainda é mantido em sigilo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho